Também para você ver a qualidade dos macaquinhos Puxa, puxa Vou imaginar aqui mais ou menos alguns Perfeito, perfeito As peças perfeitas Vou imaginar aqui Essa coleção aqui, bem rapidinho, tem um tempo Esse daqui, esse modelo já é tamanho especial Veja o tamanho dele Tamanho especial Poucos macaquinhos existem no comércio Tamanho especial A última aqui é com renda também